Oi pessoal, passando aqui para dar uma notícia maravilhosa para você que acompanha o meu canal. A Operação Muralha terminou hoje, dia 9 de setembro de 2019, então você que está vindo fazer suas compras em Cidade de Leste não precisa mais se preocupar com a volta, então entre o pedágio de Santa Terezinha de Itaipu e São Miguel do Iguaçu as barreiras todas foram desmontadas nessa manhã, então você que está vindo suas compras pode vir despreocupados que vocês não terão mais que ficar na fila, para mim isso é uma notícia maravilhosa porque para mim era muito, muito cansativo sair do Paraguai já cansado e ainda ter que ficar na fila então acabou, vou deixar passando umas imagens aí para vocês amanhã temos vídeos mostrando os receptores de TV que vocês me pediram, gravei várias marcas todas que vocês me pediram e mais ainda, os receptores que funcionam com antena, com antena e internet só com internet, então um vídeo bem bacana, meio dia amanhã estará no canal, fique ligadinho aí acompanhando então os próximos vídeos Música 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 Música